Primeiro lugar, boa tarde Face Amigos Dá pra calar a boca minha sogra? Boa tarde Face Amigos, eu estou aqui hoje pra derrubar uma lenda Como tem um caça mitos, não tem Davi lá na televisão, né? Caçadores de mitos, hoje nós vamos Não sei se você se lembra, se você tem mais de 30 anos ou por aí Que tinha um fofão O fofão foi o maior sucesso de vendas E todo mundo dizia, as crianças tinham medo Inclusive o meu filho, minha filha e minha entiadinha Que dentro do fofão tinha uma faca Isso é verdade? Sim! Hoje eu vou desvendar este mistério O fofão está aqui, nós vamos fazer uma pequena cirurgia Plástica Chega a ser plástica Tirando a roupa, fecha os olhos, vai seitar de cueca Vamos descobrir hoje, verdade ou mentira Tem faca dentro do fofão? Ou não? Não! Minha filha diz que não E eu como animador, recriador e educador Quero acabar com ele Não, é a gente desabotou a blusa dele Meu Deus, não corta a minha A única faca é a da minha mão, hein? Pra não falar que saiu de dentro do bicho Não, é verdade, eu falo que ele deu assim Se machucar alguém, machuca o meu Gente! A faca! Meu Deus! Meu Deus! Não é lenda, gente! É verdade! Um objeto pontiagudo que pode ser facilmente confundido com uma faca E até usado como uma arma É, meio lenda Oi? Meio lenda, meio verdade, né Davi? Não chega a ser uma faca Mas um objeto bem parecido Estamos aqui encerrando, mas já está reportado Obrigado Dando tchau todo mundo, beijos E até a nossa próxima aventura Desvendando mais uma lenda